Olá! Você já é inscrito no canal? Se ainda não, inscreva-se para receber todas as dicas da Ars Franzidas. E não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Isso ajuda a gente a saber se você gostou mesmo do conteúdo. Assim vamos poder trazer mais vídeos como esses. Compartilhe com todos seus amigos também. Obrigada! Bom, vamos ao vídeo. Para fazer o molde de pezinho, você vai precisar de papel para molde, caneta, régua, tesoura e uma tampa de plástico de aproximadamente 13 centímetros de diâmetro. Vamos começar com dois retângulos. Um de 22 centímetros por 50 centímetros na horizontal e outro de 40 centímetros por 35 centímetros na vertical. O primeiro passo fica assim. Agora vamos marcar dois pontos de 14 centímetros no retângulo vertical e ligá-los. Marque outro de 21 centímetros e liga o de 14 também. Risque as medidas no encontro entre os dois retângulos e pontilhe uma linha de curva leve. Continue marcando as medidas no retângulo horizontal, como mostra o vídeo, e ligue os pontos destacados. Para fazer os dedinhos, marque dois centímetros, onde vamos posicionar a nossa referência de círculo, que é a tampa do plástico, e risque a forma do dedão. Os outros dedos vêm logo em seguida. É hora de recortar! Prontinho! Um molde de pezinho para um tapete de frufru perfeito para a decoração do banheiro. Gostou? Deixe nos comentários uma sugestão de molde que você gostaria de aprender a fazer. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe com os amigos, e deixe seu joinha para ajudar o canal. Beijos, e até o próximo vídeo! Tchau!